Quando eu tava embaixo, ninguém estendia a mão, não Eu adoro, mano, eu adoro começar o vídeo passando vergonha Coisa que eu mais gosto de fazer Seguinte, rapaziada, no vídeo de hoje estamos aqui pra mostrar mais trappers sem autotune Depois do estouro, que foi o último vídeo que eu fiz mostrando trappers sem autotune Que inclusive até o Loudmob reagiu Pra ser sincero, eu não sabia quem era, porque eu não acompanho coisa de Free Fire Porque eu não sou corno Haha, essa é nova, mano, essa piada é nova aí Mas aí eu vi que ele reagiu no meu vídeo, achei muito da hora Então por isso estamos aqui pra fazer a continuação daquele vídeo, tá bom? E nessa lista aqui a gente vai ter Mike Zin, Sidoka, Rafa Moreira, Duz, Wellison, Teto, Matuê e Bean E só pra explicar pra quem não sabe, o autotune, ele é uma ferramenta aí que todos os trappers usam É uma ferramenta de correção vocal, ó como eu falei bonito Que ajuda na performance vocal do artista Tô falando muito bonito hoje, mano, o que que é isso? Pra resumir, deixa um cara com a voz zoada, que nem eu, com uma voz decente Como vocês viram o exemplo no começo do vídeo Na oitava posição a gente tem o Mike Zin, respeitar o suco de fruta com a parte dele na música Wave E o que você fez? Lembro que eu olhava pra mob e falava, sai disso não é pra vocês Agora olha pra mob e já tá querendo andar junto que eu sei Mano, é melhor desistir, você não vai se far na minha vez Aí ó, pra quem fala que trapper não sabe cantar sem autotune A maioria não sabe mesmo, mano, mas tem alguns tipo o Mike Zin, por exemplo, que tem a voz boa e afinada, tá ligado? Obviamente tem diferença, né, comparando com autotune e sem autotune Porque autotune também tem a função estética, né, de trazer aquela estética robotizada do trap Mas eu achei que ele cantou muito afinado, mano, de verdade Em sétimo lugar da nossa lista, a gente tem o Sidoka O famigerado Trapper BR que canta em árabe, né Eu vou cantar do jeito que eu quero e ninguém vai ficar nessa daí de ficar falando pra mim pra eu cantar direito pra entender Se você não quiser entender, ó, não ouve, mano Com a participação dele na música Rimar 3 Que é um projeto aí da gravadora Banco Records Que eles juntaram vários artistas e botaram em um iate Pra gravar um som, tá ligado? Eles juntaram o Borges, o Defidelis, a Ebony, o Sidoka, o Miyatan e o Azimuth E o vídeo que eu achei do Sidoka sem autotune É na verdade ele fazendo os adlibs dele pra participação dele nesse som Sem autotune, tá ligado? O que na minha opinião é mil vezes melhor do que se fosse um vídeo da voz dele normal sem autotune Porque os adlib dele, mano, é muito engraçado Pra quem escuta o Sidoka e presta atenção no fundo da música, né? Na segunda voz Vai entender o que eu tô falando, mano O cara faz os adlib que não faz o menor sentido Mas que fica surpreendentemente incrível, mano Ele vai lá e, tipo, vomita na música Tipo, faz assim, ó Parece que ele tá com uma ânsia de vômito Ele faz, tipo, uns Parece que ele tá morrendo, coitado Enfim, se liga aí na comparação do Sidoka com autotune e sem autotune Na verdade, os adlibs, né? Esse vídeo do Sidoka aí fazendo adlib me lembrou aquela música do Teto, M4 Junto com o Matuê, tá ligado? Que tem uma parte da música que ele canta assim Um, dois, três, quatro Feijão no prato Que é até a parte que viralizou no TikTok Que tem o Mario Jr. dançando lá Eu tô passando mal aqui de tanta vergonha alheia, gente Aí ele faz um som de vômito E depois faz um som de, tipo, assim Dando a entender que ele vomitou o feijão e comeu Pelo menos, essa é a minha interpretação, mano Essa galera do trap tá muito estranha Um parece uma galinha morrendo pra fazer o adlib O outro vomita um feijão e depois come Daqui a pouco o Teto vai largar o trap e vai virar a SMR, mano Vai virar aqueles caras que ficam no microfone, assim, fazendo assim, ó Fazendo barulhinho assim, tipo Olha que barulho satisfatório Comer alguns youtubers Gostinho de crítica Em sexto lugar da nossa lista A gente tem o mito O magnífico O deus do trap Rafa Moreira, bro 777 Eu subo nas coisas Porque eu posso, mano E como eu sempre falo O Rafa Moreira, que na verdade é um gênio incompreendido, né Enfim, o vídeo que eu achei dele cantando sem autotune É ele cantando a música dele 10k Que é a música mais famosa dele aí, né É uma performance que ele fez em uma live show dele, tá ligado? Naquela época lá que geral tava fazendo aquelas lives cantando música e tal E aí ele fez uma live muito foda, mano Muito diferenciado, tá ligado? Que ele juntou uns caras de banda de rock Ou enfim, um cara com uma guitarra Um outro no piano Um outro na bateria Enfim, ele juntou uma galera pra fazer um som acústico, né Acho que essa é a palavra Rafa Moreira cantando acústico O mundo não é mais o mesmo Agora quem gosta de rap acústico faz barulho Ninguém gosta dessa porra Me paga, pai, né, porra? E aí ele cantou em cima desse instrumental aí Diferente, obviamente Só que sem autotune Se ele usou foi muito pouco, tá ligado? Enfim, se liga aí na comparação do Rafa Moreira com autotune e sem autotune Assim, obviamente que tem diferença, tá ligado? Mas eu achei o Rafa Moreira até que bem afinado, mano Acho que ele tem uma voz boa sim, tá ligado? Em quinto lugar da nossa lista a gente tem o Dust Que pra quem não tá ligado Vocês viram no começo do vídeo aí, né Eu participei da música do meu mano, o Eric Que o nome do som é Pescando com o Dust Que faz uma referência aí A esse bagulho que o Dust direto aparece no Instagram dele pescando e tal Aí a gente fez essa referência porque Quando tu pesca, tu pesca peixe, né, mano? E na nota de 100 tem o quê? Exatamente, um macaco Um peixe, olha que referência incrível A gente é genial demais Que enfim, se você não viu esse som aí O link vai tá aí no card, fechou? O vídeo que eu achei do Dust cantando sem autotune É um vlog do Masca que ele fez, tá ligado? Que ele tem o canal dele lá que ele faz vários vlogs Fazendo churrasco Que inclusive eu falei disso também na minha música lá, mano Liguei o Masca pra colar no churrasco Chamei o Eric e o Dust dos peixes Esse som aí tá cheio de referência, tá ligado? Mas aí enfim, o Masca tem o canal dele lá que ele faz uns vlogs e tal E aí ele fez um vlog uma vez mostrando o Dust fazendo adlibs, mano O Dust ali no estúdio da casa Na época que ele morava na mansão Trap ou Trap House Tinha esse nome aí, tá ligado? Que morou o Clint, o Masca que ainda mora lá Morou também o Dust, né, obviamente Enfim, vários caras do Trap Mas aí o Masca fez esse vídeo aí E aí ele mostrou, mano, o Dust no estúdio lá Gravando os adlibs dele Pra esse som aqui do R. Jorge Que o Dust fez uma participação, tá ligado? Enfim, se liga aí na comparação Ah, tu quer gravar eu fazendo adlib, então? Tu quer gravar essa vergonha? É, louco Vai entregar o ouro Salve, galera, do vlog do Masca Aqui é o adlib do Dust, cabulante Dust Não quer Tranquilite Não faz assim Que? They see? Que? China? Que? Fez assim Safadinha De ladinho Pediu 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 Rumpa Aqui Sabra Ti Pediu 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 Toma Senso aqui Seu sorris Mundo Mundo Um absurdo Mundo Isso é um absurdo Meu Vez tá sujou Esse vídeo aí é mesmo a vibe do vídeo do Sidoka, mano É muito engraçado E o resultado final fica surpreendentemente incrível, né, mano? Eu não consigo entender isso Os cara vai lá, parece que tá morrendo no adlib, faz um adlib lá GG, pede o pi, ué, ué, ué Gemendo pra c... Parecendo aquelas lolly dos anime lá Aí vai lá, bota autotune e o bagulho fica incrível, mano Eu não consigo entender Em quarto lugar da nossa lista a gente tem o filho do teto O Ellison, o novo teto contratado pelo Matuê E eu trouxe aqui pra vocês o Ellison cantando a música dele Cabra da Peste Sem autotune, tá ligado? Num vídeo que ele fez lá pro Rap TV Que é um quadro que o Rap TV tem chamado Dissecação Onde eles convidam algum artista pra ir lá explicar e fazer a dissecação da sua música, tá ligado? E explicar a letra certinha e toda a história por trás da letra do som E aí o Ellison quando tava explicando a letra da música dele Cabra da Peste Ele decidiu cantar um trecho, tá ligado? Enfim, se liga aí na comparação do Ellison com e sem autotune Esse aí com certeza tem diferença Não querendo dizer que o Ellison não tem a voz boa e tal Até porque eu acho o Ellison muito da hora Ele até me deu um salve no Insta Depois que eu fiz o vídeo reagindo a música dele lá Fiquei muito feliz, achei muito da hora Então eu fico com medo de falar que a voz dele sem autotune é diferente da voz dele com autotune, pá Porque ele pode ficar ofendido e vir me caçar com a peixeira dele, mano Eu tenho medo disso aí Mas o que não dá pra negar é que tem diferença Pode ser porque ele cantou ali de qualquer jeito Dá pra ver que ele tá tipo só... O que mais importa ali naquele vídeo é a letra, tá ligado? Não é tipo fazer uma performance ao vivo Ele tá cantando ali, mais recitando a letra da música do que de fato cantando ela de verdade, entendeu? Tô aqui me defendendo pra evitar do Ellison vir me cobrar com a peixeira dele, mano Ellison, fica longe de mim, por favor, mano Chegamos então no terceiro lugar da nossa lista com o nosso querido e amado... Teto! Rampesco, para com isso, por favor, mano Ninguém aguenta mais Mas aí você deve estar pensando, né? Mas Rampesco, no último vídeo que tu fez dos trappers sem autotune, tu mostrou o teto cantando sem autotune já, mano Tu vai por acaso repetir o conteúdo? Tu tá por acaso reciclando o conteúdo? Sim, é isso mesmo? Não, mano, eu achei um outro vídeo do teto aqui cantando sem autotune É, na verdade, ele cantando a música dele M4 Que é o som que ele vomita o feijão e depois come Que ficou famoso no TikTok lá e tal Enfim, se liga aí no teto cantando M4 sem autotune, bro Scar, scar E por mais que seja um trecho bem pequeno ali que eu consegui achar Deu pra notar que não tem muita diferença, mano O teto tem uma voz da hora, assim, até Segundo lugar da nossa lista, a gente tem o cara que é, de fato, o deus do trap Muito acima do Eminem, do Drake, do Travis Scott, mano Nem comparação, tá ligado? No último vídeo eu também botei um vídeo do Matuê cantando sem autotune Só que naquele vídeo eu botei ele cantando Gorila Roxo sem autotune Dessa vez eu achei aqui ele cantando Bonzinho, que é um outro som dele, sem autotune Que foi a mesma coisa do Ellison, mano O Matuê também foi convidado pra participar do quadro do Rap TV Chamado Dissecação e tal E aí ele foi lá explicar a letra da música dele, Bonzinho E aí em uma parte do vídeo ele cantou a letra da música Pra depois explicar ela, tá ligado? Enfim, se liga aí na comparação pra vocês verem A furada de blunt saindo do teto solado, meu jeta A furada de blunt saindo do teto solado, meu jeta O som da 30 é viciado, parece cracudo na pedra O som da 30 é viciado, parece cracudo na pedra As beats no show e eu cantando e sentindo o amor na minha perna As beats no show e eu cantando e sentindo o amor na minha perna Matuê, que isso, mano, ó Tá de parabéns Uma palma só porque eu não vou também ficar babando o ovo dele, né Não sou o Marco dos Anjos Vocês acharam que não ia ter piada com o Marco dos Anjos nesse vídeo aqui, né Óbvio que ia ter, mano, todo vídeo tem Mas eu achei da hora, mano, achei a voz do Matuê bem afinada até Mas isso aí a gente já sabia, né Eu botei isso aqui só pra gente realmente ver aí Uma outra performance do Matuê Chegamos no primeiro lugar da nossa lista com o rapper Bim Afinadíssimo O vídeo que eu achei do Bim cantando sem autotune É ele cantando a música dele, Saturno Que é um love song que ele fez que eu achei muito da hora É uma música pra gente escutar, botar a mão no coração e chorar Lembrando da morena Se liga aí na comparação Mano, o que que é isso, mano? Parece que o cara tem literalmente autotune implantado na voz dele O Bim foi de longe, mano O cara que menos teve diferença da performance sem autotune e com autotune Juntando todos os vídeos que eu fiz de trappers sem autotune, mano Até aquela parte ali que ele faz aquela voz mais grave, tá ligado? Que ele dá uma forçada, tipo Não dá pra entender, mas é que é tão bom Até essa parte fica idêntico Esse aí foi o vídeo Clica aqui pra lá ver a parte 1 e a parte 2 Com mais outros artistas aí cantando sem autotune, fechou? Deixa o like, se inscreve Valeu, rapaziada E aí E aí E aí